Filosofia da Revelação ou Fundamentação da Filosofia Positiva 2.3,3 Primeira palestra Não parecerá nem inadequado nem indesejável que eu antecipe as explicações que sou chamado a dar sobre o objeto específico desta palestra uma palavra geral sobre filosofia em si. Talvez não haja ninguém entre vocês que tenha vindo até aqui sem já possuir alguma ideia ou, pelo menos, uma intuição da filosofia. Aqui dirá até mesmo o iniciante Aqui deverão ser respondidas as perguntas para as quais não há resposta em todas as outras ciências e que perturbam, mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente, todo espírito elevado. Aqui deverá ser removido o véu que até agora encobriu não apenas objetos isolados mas o próprio todo do qual eu me sinto parte aqui. Quanto mais busquei instruir-me sobre os elementos isolados mais se tornou incompreensível para mim. Certamente, aqui também deverão ser adquiridas aquelas grandes convicções que sustentam a consciência humana, sem as quais a vida não tem propósito e, por isso, careceria de toda dignidade e autonomia. Todas as ciências com as quais até agora me ocupei repousam sobre pressupostos que não são justificados nela as mesmas. As disciplinas matemáticas avançam dentro de si mesmas sem grande obstáculo. Mas a matemática não se compreende a si mesma, pois não dá conta de si própria, da sua própria possibilidade. E, no momento em que tentasse fundamentar-se, ultrapassaria a si mesma, abandonando o solo em que pode alcançar seus resultados. Além da matemática, ocupei-me principalmente com o estudo das línguas antigas. Devo a esse estudo aquele exercício formal do espírito que me capacita mais do que qualquer lógica ou retórica, abstrata anotar e expressar as mais finas nuances ou diferenças de pensamento. Devo a esse estudo a vantagem inestimável de poder beber diretamente das grandes obras da antiguidade, de me elevar e refrescar constantemente pelo espírito que as permeia. Mas quanto mais profundamente compreendi essas línguas modelo, e investiguei sua estrutura, mais senti a necessidade de penetrar na natureza desse instrumento maravilhoso, que, bem aplicado, expressa o pensamento com infalível precisão. E, no que concerne ao sentimento, é suficientemente sutil para captar, seu sopro mais leve e suficientemente, forte para reproduzir a tempestade mais violenta das paixões. De onde vem a linguagem? Como ela surgiu entre os homens? De onde vem a força que cria esse instrumento não antes de sua aplicação, mas diretamente na própria aplicação, que manipulo não com as mãos ou órgãos externos, mas diretamente com o próprio espírito, no qual verdadeiramente habito, que animo, no qual me movimento livremente e sem resistência? A seguir, lancei também um olhar sobre os objetos externos da natureza que me rodeiam. Familiarizei-me com os princípios básicos da física. Adquiri as primeiras noções e conceitos das mais gerais manifestações naturais. Conheci as leis da gravidade, da pressão, do impacto.